Todo mundo já deve ter ao menos uma vez na vida experimentado um Uno piratão, sempre temático e cada vez com um tema mais diferenciado, não é não? Eu mesmo tenho esse Uno do Carrossel, que é bem estranho, mas ele era muito divertido e dava pra jogar assim com todos os outros. Diversos tipos de Uno já passaram pela minha vida, mas existe um Uno do Just Dance e esse Uno é oficial. É sério, pra quem não sabe, a Ubisoft tem um Uno dela, no caso, na Steam, tá até disponível ali à venda até hoje, apesar do jogo não ser muito movimentado, ele é da Ubisoft e ele ainda existe. Esse Uno possui DLCs temáticas, ele possui uma DLC do Rayman, uma DLC de diversos jogos da Ubisoft, até dos Rabbids, né? E também uma DLC de Just Dance, é hoje que eu vou fazer uma gameplay do Uno do Just Dance, Uno oficial do Just Dance, feito pela própria Ubisoft. Vamos lá, pra nossa gameplayzinha, eu jogando Uno aqui no canal, né? E se você curtir, like, se não curtir, pode dar dislike, se aproxer aqui nos comentários e não se esqueça, tá? Se inscreva no canal se você estiver curtindo aqui. Pra jogar o Uno de Just Dance, você tem que comprar o jogo Uno, né? Em uma das plataformas disponíveis. E também, além de comprar o jogo, você tem que comprar a DLC do Just Dance, porque ela não vem gratuita, assim como algumas outras que vêm gratuitas. O Uno do Just Dance é pago e é uma DLC ainda por cima, né? Mas eu não fico surpreso, porque é da Ubisoft, né? Então era de se esperar que ele fosse ser pago, tão pago assim. Então vamos lá. Esse Uno saiu na época em que o Just Dance 2017 foi lançado. Então ele é, assim, temático, mas com os dançarinos e um fundinho utilizados no Just Dance 2017. Vamos lá que eu tô ansioso. Vou estar jogando uma partida 2 contra 2 com o teminha do Just Dance. Aí! As cartas do Just Dance 2017. Você sabe jogar Uno? Eu amava. Na escola, vixi, era Uno todo dia. Ó, começa já assim as cores temáticas do jogo. Todos os avatares dos bots, porque eu tô jogando com um bot aqui nesse caso, são do Just Dance 2017 também. A gente tem ali o de Sorry, aqui onde minha facecam tá tampando, inclusive, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Tem o de Sorry aqui. Deixa eu jogar uma carta. Nossa! A gente tem... Vixi, eu posso jogar 5, vai lá. A gente tem o de What Does The Fox Say? E tem o de... A música do Psy. Que eu não tô lembrado qual é essa música, mas tudo bem. Aqui nas cartas, olha que interessante. São os dançarinos do jogo. Tem aqui o da Hatsunimiko, né? O... Eu não sei qual é dessa música, mas é a da Hatsunimiko. Também da música do Psy. Ó, vermelho. Jogaram vermelho, a gente vai de vermelho também. A traseira das cartas, todas iguais, é claro. E são aqui a traseira daquele boneco lá. Daquela música bem eletrônica, que eu não lembro o nome mais. Vixi, o cara mandou pra mim ali uma carta. Vamos jogar o 7. É muito legal. A música é a música do Just Dance. Eu não sei se vocês perceberam. O Panda será qual, hein? Qual será a do Panda? Aqui nas cartas, a música do Psy, se eu não me engano. Ó. Posso estar errado. Me corrijam nos comentários se eu estiver errado aí com alguma carta. Apenas cartas numéricas podem ser jogadas. É muito legal isso, gente. Olha todo o tema, assim, sabe? Esse Uno é bem legal. Ó, mas eu ainda não joguei? Oh. Eu me lembro que eu super ia gostar de ter um Uno de Just Dance. Olha a música! Me sinto no menu do jogo. E eu que amo 2017. Se isso fosse no Uno de verdade, sabe? Impresso. Eu ia adorar um Uno temático, assim, de Just Dance. Cada carta um, um personagem. E o Panda... Qual será o Panda? Será que tem algum que é o Panda? Eu espero que sim. Poxa, o Panda do 2017 é bem legal. Uno de novo. Vamos lá. Vocês acham que eu vou conseguir? Fiquem na torcida. Ó. O cara tá ali bem na minha frente. Mas eu vou ganhar essa. Não, não vou. Não vou. Poxa vida, mas que violência. Ó a música, que legal. Eu não me lembro dessa música. Acho que é do menu, né? Ou não sei. Talvez seja do próprio Uno. Eu queria muito o Just Dance 2017 de computador. Ele só é caro. Então aí eu não posso tê-lo. Aê, vamos lá. Eu não tô com muita esperança de ganhar, não. Mas a gente tenta. Ó. Ele colocou verde. Eu sei que ele não tem vermelho. Mas eu não posso jogar vermelho. Então vai. Deixa ele ganhar. Ó, não ganhou. Beleza. Ainda há esperança da gente ganhar. Poxa. Ele não tem como, né, jogo? Aí não tem esperança nenhuma. O estiloso ali tá quase... Eu tenho medo de jogar amarelo. Ele tem a carta. Não tem. Ah, mas ele é minha dupla. Ele é minha dupla. Ele podia ganhar, então. Agora que eu tô entendendo que eu tô jogando em dupla. Mas vamos lá. Então se a minha dupla ganhar, eu também ganho. Tá show, então. Ou ele ganha ou eu ganho. Uno pra você, meu irmão. Uno pra você. Eita. Show de bola. Ah, tocou o Dance. Eu ia falar. Podia tocar o... Tocou. Muito interessante. Muito interessante mesmo. O Uno do Just Dance. Oficial da própria Ubisoft, inclusive. Você conhecia esse jogo? Se você não conhecia, comenta aí embaixo. Se você já conhecia também, por favor, deixa aquele apoio. Vai, de coração. Não custa nada. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até uma próxima. E tchau, tchau. Rau.